Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, como vai maninhos? Beleza? Primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, seus muitos queridos, ao canal do Fiel, é nóis queridos, sejam todos bem-vindos, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para vocês, maninhos, é porque emitamos, emitamos, tiramos o Lionel Messi, ele fica 103 de overall, isso não, ele fica 103 de overall, fomos em busca dele e conseguimos tirar ele, beleza? Então, hoje chegamos aqui para um review para vocês do nosso querido Lionel Messi, será que ele vale a pena, será que ele não vale? Temos que jogar com ele para saber, então vamos testar ele no online, não é isso? Mas Fiel, por que ele não está no 103? Vou explicar para vocês porque ele não está 103, viu? Eu vou só jogar ele aqui no banco, vocês vão ver porquê, ó, ele agora ficou 103, tá vendo? Ele é o seguinte, ó, ele de mate, ele fica 102 de overall, lembrando, estando com o uniforme do Barça, beleza? Então o pessoal que está começando agora não entende, né? Para ele ficar com o overall alto assim, tem que colocar o uniforme do Barcelona, viu? Senão o overall dele vai ficar baixo. De CA ele fica 100 de CA, ele pega 100 de CA, né? De volante ele pega 93, de MLG ele pega 94, fica 94, né? De zagueiro ele fica 61, de lateral esquerdo ele fica 87, lateral direito acho que isso é a mesma coisa, e de goleiro 40. Não tem como, né? E de ponta direita ele fica 103 de overall, beleza? Tá aí o Lionel Messi, o apelão. Tem mais, né? Vamos olhar ele aqui na ficha, ele está na ficha técnica dele, ele está com 57,6 de formularidade. Vamos ver aqui o detalhe da ficha, rapidinho? Cara, olha só, mano, como que está a ficha desse Messi, mano, ó. Caraca, é impressionante, viu? Atributos do Messi, né? Ele está com o talento ofensivo 99, controle de bola 99, drible 99, condição firme 99, passe rasteiro 95, passe alto 95, finalização 99, chute colocado 99, curva 98, velocidade 99, aceleração 99, isso mesmo. Equilíbrio 99 e resistência 98. E oito, mano, desde quando eu jogo pés, mano, ó, é a primeira ficha, é a primeira ficha, mano, que eu olhei assim e falei, caraca, velho, esse, mano, eu não tenho que jogar muito pra estar com uma ficha assim, né? Então daqui a pouco, bora ver, né? Bora ver as habilidades dele também, ó, toque duplo, ele tem um toque duplo com uma habilidade, controle de domínio, chute de longe, contra cavadinha, precisão a distância, folha seca, chute de primeira, passe de primeira, passe em profundidade, peritos em pênalti, e o estilo de jogo dele, ele é armador criativo, ele é um armador criativo. Ele joga em várias posições, de ponta direita, ponta esquerda, de mate, volante, MLG, MLE, MLD, e lá se vai, viu? Messi é Messi, e essa ficha dele aqui tá dizendo tudo, o cara é craque, né, mano? Então bora lá pro online agora, vê se esse Messi vai nos ajudar ou não. Tem mais, tem mais, lembrando, né, tô jogando na formação 4-3-1-2, formação 4-3-1-2, e técnico Tchurupa, belezinha? E tem outra, né, Manilso? Deixa nos comentários aí, atira o Messi, deixa nos comentários, quero saber como que tá o comportamento dele no time de vocês, E, Manilso, caso queira, posso testar o Messi aí, posso fazer outro review? Deixa nos comentários aí, deixa o likezão, e deixa nos comentários se querem um review aí do Messi jogando em outra formação, exemplo, uma 4-4-3-3, né, que aí ele vai ficar ali a 103 de overall, vai ficar voando, né? Essa é a posição certa dele. Então bora lá pro jogo, ele tem 1.127 pontos, bora dar uma beijada no time dele, o time dele tá bem mesclado, né? Tá bem mesclado, meu time é bem superior ao dele, então eu não posso dar mole, né? É, quem tá pra jogo, quem não tá, olha como que tá no banco da de velho, tá pra jogo. Eu acho que vou começar já, ó, vou fazer o seguinte, eu vou começar jogando com o Messi, né? Eu vou começar com o Messi, o Losford e o Ned velho, jogar sim, beleza? Aí segundo tempo eu mudo, né? Bora lá, vem aqui, dois caras, dois velocistas na frente, vou agora, dois velocistas, o Losford e o Messi, velho, ataque insano, viu? Esses dois são rápidos com uma bala, são rápidos com uma bala, duas Ferrari aqui no ataque, Vamos começar jogando com ele atacante e no segundo tempo testamos ele de mate, beleza galerinha? Torça pro Fiel, vamos pro jogo, vamos ver como é o comportamento do Messi. Espero que ele brilhe o jogo e mostre pra vocês porque se... Que mostre pra vocês se ele vale a pena ou não, né? Se vale a pena ou não gastar moeda nele, né? Mas Fiel não cobra muito do Messi, velho, ele tá com 57 de familiaridade, é bem lembrado, velho. Ele tá com 57 de familiaridade, mas tem que mostrar serviço, mano, jogador, jogador, quando é bom, tem que jogar? Um 57, 37, 20 de familiaridade, tem que jogar, mano. Beleza? A ficha dele é lei, mano. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Eita, quase que os escanteios, esses escanteios do Fiel é venenosíssimo, viu? Bora buscar, bora buscar, bora buscar ele. Olha o golaço, olha ele, tá quase que ele faz o primeiro. Queremos ver o gol do Messi, queremos fazer o gol com ele pra também ver, né, se tem... Se tem aí, né, alguma comemoração nova, né? Bora fazer uns gols com ele pra ver se... A Konami colocou algumas comemorações diferentes no mestre, será? Será que esse mestre tem umas comemorações top? Olha só, um golaço, quase que eu faço o primeiro. É, tá se comportando bem, viu? Já chegou ali tocando certinho pro Rochefords. Olha os escanteios, rasteiro do Fiel, é venenoso! Tá lá o primeiro. Olha só quem fez, foi gol, foi gol, né? Cara, precisa de marcar do impedimento. Golaço da Muriçoca da Fiel, mano. Só pra lembrar pra vocês, meu time tá cheio de cabeludos, tá cheio de cabeludos do meu time, viu? Tem um cabeludo do nosso querido, tem um... O Forlan, né? Ah, não, 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 lançamento não, gafanhoto! Mano, os caras do lançamento é osso, viu? Lançamento não, velho, joga na limpa! Quase que ele faz o gol, viu? Quero testar a velocidade do Messi, quero testar a velocidade do Messi. A Konami falou que ele tem 99 de velocidade, né? Então vamos testar a velocidade dele, né? Ele é pra ser mais... Eita, levei o gol! Ele é pra ser mais rápido que o Ibapé, viu? E do que o próprio, eh, o Worsford, né? Ele tem aceleração 99 e o... E velocidade 99. Bora ver, né? Caraca, o time... O time tá desentrando até o... Até o Worsford tá errando no jogo. Vai, 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 vai! Até o Worsford tá errando no jogo, né? Vai ter que sair o gol do Messi, vai ter que sair o gol do Messi. Bora, bora! Vai, garotinho, vai! Bora! Olha como que é as coisas, né, mano? Observe o que o Messi tá fazendo, viu? Coloquei DC, aí ele tá indo lá pra ponta, ó! Porque o... Ah, não, não! Porque a posição dele certa é ponta-direita, velho, tá vendo? Era pra ele se infiltrar ali, se ele jogasse bem de atacante, ia ter se infiltrado ali, ó! Deu o pole, viu? Esperei ele passar, ele foi lá pro lado, ó! Bora fazer uns golaços com ele, bora que tá fazendo uns golaços com ele? É que esse maninho vai... Vai deixar o Fio fazer uns golaços com o Messi? Ele tá jogando bem, né? Cara, que time tá pesado, velho! Eita que eu dei sorte agora, viu? Era pra ele ter feito o gol! Olha a chance, ele perdeu... Olha, mano, eu vou falar uma coisa pra você, ele deu mole agora, viu? Minha zaga tá falhando muito! Não sei por que que tá acontecendo, acho que é por causa do... Do Romênigo e do Messi, viu? É, c... Olha o golaço do Messi! Eita lá, mamita! Messi é Messi, manos! Não tem comemoração, não tem comemoração nova dele! Olha só a pedrada, mano, do nosso querido cabeludo! Olha o cabeludo do Messi, manos! Que chutaço! Manos, golaço, beleza? Messi é Messi! Então, manos, olha aí, viu? Olha a paulada! Deixa o lance do gol, deixa, querido, deixa! Deixa o lance do gol! Foi um golaço! Não sei por que que os Maninho pulam o lance do gol rápido, velho! Uns golaços, eu vou ver, viu? Eu vou ver o gol dele daqui a pouquinho, beleza? Vou ver agora, né? Eu vou ver depois do jogo... Quando eu finalizar o segundo tempo, né? Quando eu finalizar o segundo tempo, eu vou mostrar o gol do Messi, viu? Então, olha que chutaço, né? Bora tentar fazer mais um golzinho nele, porque ele tá suspeitinho no jogo aqui, viu? Ele tá fingindo que não quer nada, ó! E qualquer modo, quando é que ele vai fazer o gol, né? Ele colocou o Ronaldo ali, Ronaldo versus Messi! Ronaldo versus Messi! Maninhos, que golaço, viu? Pegou na veia ali, que pancada no ângulo! Vai, garotinho, 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 garotinho no brinco aí, não! Vai, beck em baú, é! Boa! Quer um segundo review do Messi? Deixa nos comentários, né? Deixa o likezão, vamos aí pro um segundo review, hein? Com uma formação 4-3-3, né? Ele é rápido como a bala, se ele sozinho já era... Uau, acho que ele pega! Eu comecei de cara, era uma coisa de... É, me tem que começar jogando o coelho de mate, né? Foi direto... Comecei com ele direto de... Coloquei ele no ataque, né? Bora, Vieira, Bora, Vieira, boa! Ah, não, Petit! Tomei na bola, Petit! O cabelo do 2 ali deu uma hora, né? Caraca, o Vieira tá errando muito os passes, velho! Olha a situação do Vieira, tá errando muito! Será que é quando ele mexeu na gameplay dele? O Vieira ultimamente não tá normal, errando muito os passes, né? Olha como que tá o Vieira, errando muito! Se deixar chutar, já era, velho! Desce sorte de novo, ó! Ai, morcego! Passa pro cabeludo, velho! Ah, não! Tem engatado com o Messi! Olha o golaço do Messi! O Messi tá lá, mano! Golaço! O goleiro pensou que ia chutar pro gol, mas o cabelo do furo aí resolveu. Esse é o nosso Messi, mano! Ele pega... Eita, pulou fora! Pulou fora, velho! Esse é o Messi, 103, velho! Ó, ele não tá 100%, tá 57% de formalidade. Eu acho que o Maninho vai pular fora do jogo, né? Eu acho que ele pulou fora do jogo. Levou o segundo, o terceiro? O terceiro, né? Aí já era. Aí já era, velho! Ele vai pular fora do jogo. E o Messi mostrou que Messi é Messi, né? Tá testado aí. Messi testado, já testamos. Não tem o que falar, né, velho? Não tem o que falar. O cara joga demais. Fez um golaço. Eu queria até mostrar o lance do gol dele, né? Mas não deu nem pra mostrar. O cara pulou fora do jogo. O Maninho pulou fora do jogo. E aí, manos, é o seguinte, né? Pra vocês analisarem e ver se vocês querem arriscar moedas no Messi, né? Eu gostei dele. A gameplay dele tá top. Não deu tempo de colocar ele de mate, né? Testamos logo de atacante, viu? E já chegou botando pra quebrar. Fez dois golaços aí, ó. Se eu chuto pro goleiro, eu acho que não faria, não. O goleiro dele saiu bem, né? É o Messi quebrou, né, Maninho? Bora ver se ele pulou fora do jogo, né? Bora ver o que aconteceu aí, ó. Certamente pulou fora. É... É o Messi, não sei, do Messi. Review insano do Messi. Bora ver quantos pontos o senhor vai ganhar. Já comecei, já tô gostando dele. Ele não tá 100%, tá 57% de formularidade. Já chegou botando pra quebrar. Ele pulou fora. Pulou fora do jogo. Ganhamos aí... É... Seja bem-vindo, rei do pé. Tô fazendo aqui o tutorial pra se inscrever no meu canal. Seja bem-vindo, rei do pé, querido. Muito obrigado por se inscrever no canal, rei. Espero que você veja aí, mano, o review do Fiel. Seu nome é de dizer aí. O negócio é o rei do pé se inscrever no canal. Seja bem-vindo, rei. O seguinte, mano, ó. Olha o esquadrão que eu armei aí, né? Messi, 103. Beleza? Tá 102, porque não tá na posição certa. Tem um Cruyff também que pega 101, viu? Imagina quando eu botar o time completo do Barça aqui, como vai ficar, né? Time do Barça. Vai botar pra arrebentar, viu? Esquadrão top, né? Time top, topzera. Sem contar os outros icônes que eu já tenho, né? Time dos sonhos aí, né, mano? É... Isso aí, né? Espero que vocês gostaram do vídeo, queridos. Se gostaram, deixa aquele likezão pra nos ajudar. E caso queira, né? Deixa nos comentários se queira um outro review aí, né? Se o... Se o vídeo... Tinha uma quantidade legal de likes, vamos fazer outro review aí do Messi, né? Jogando na formação 4-3-3, né? Vamos lá sair na 4-3-3. Aí sim ele vai ficar 103 de overall, beleza? Tirou o Messi? Deixa nos comentários. Quero saber como que tá o comportamento dele no time de vocês. Beleza, galerinha? Então, fique com Deus. E até o próximo vídeo, seus amigos. Tá aí nosso querido Messi, tá aprovado pelo fiel. Quer ele, quer ele, quer ele, quer ele. Mas eu falei que ele é muito, muito, muito top. Fui, manos. Fique com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo, garotos. Tchau. 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 Tchau.